E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza? Pessoal, terça-feira, vídeo novo e o quê? Diquinha nova? Não, uma dicaça nova, pessoal! O que eu vim trazer pra vocês hoje aqui na Talk To Me? Eu pensei assim, como é que eu posso ajudar os caras que me seguem, o pessoal que me segue? Então, o que eu resolvi fazer? Preste atenção no que eu vou falar pra vocês. Primeira coisa, já veja se você tá inscrito no canal, porque o YouTube tá muito safadinho, hein, YouTube? Tá tirando meus inscritos aí, veja se você tá inscrito no canal. Tá inscrito? Beleza, top! Agora, ativa as notificações pra você não perder, porque esse ano vai ser top. Ativou? Tá vendo pelo celular? Ativa todas as notificações. Pra chegar no seu e-mail, no seu celular, na barra de notificações, ativa que vai valer a pena. Ativou? Boa! Curta esse vídeo agora pra também o YouTube lembrar você também. Pronto? Fez tudo isso? Bora lá! Então eu pensei, como é que eu posso ajudar a galera aí que tá me seguindo há muito tempo e que tá sempre perguntando pra mim sobre o meu curso, sobre o que eu resolvi fazer? A TalkToMe tem um site, que é www.talktome.com.br E lá naquele site, eu tinha um planejamento, né, uma vontade de escrever artigos nele e eu venho escrevendo algumas coisas, mas eu não falei nada pra ninguém, tá? Então eu tenho dois artigos bem legais que eu preparei pra vocês. Então vai ser os dois primeiros vídeos, um engatadinho no outro. O primeiro vídeo é o vídeo de hoje, como vocês viram no título. Como estudar inglês online? Como aprender inglês online? O que fazer para se preparar para aprender inglês ou qualquer outra coisa também, tá? Se você tá aprendendo outra coisa, vai seguir tudo que eu falei aqui pra vocês. E eu vou tentar falar de uma maneira muito mais rápida, tá? Se você ficou com alguma dúvida, vai lá no meu site, tá nos cards aqui, talktome.com.br, pra você não perder nada, tá? E pode copiar, dá ctrl-c, ctrl-v, compartilha com seus amigos e não esquece de escolher um vídeo mais top que você acha da Talk2Me. Manda pro seu amigo e fala pra ele, ajuda o teacher lá, ele quer pegar 100 mil seguidores, a Talk2Me merece, bora bater 100 mil seguidores em 2019. Bom, então vamos lá. Então assim, como é que eu estudo online? Muita gente entra em contato comigo, ou às vezes conversa comigo pelo Instagram, principalmente na época de matrícula, e algumas pessoas têm aquele receio, mas, pô, o que eu vou comprar? Como é que vai funcionar? Eu não tenho essa disciplina, como é que eu vou fazer? E realmente precisa ter algumas coisas. Deixa eu arrumar essa blusa aqui. Pera aí, aê. Tá aparecendo, pronto. Aê, ó, agora ficou bonito. Então o que a gente precisa ter? A gente precisa ter um o quê? Uma série, um checklist, que eu chamo de coisas, pra você seguir, pra que isso vire rotina. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender quando você tá estudando online. Quando você estuda online, você tem a facilidade de estudar a hora que você quiser, quando você quiser, e poder repetir a mesma aula quantas vezes você quiser. Coisas que na escola não acontece, né? Eu até brinco. Pô, hoje em dia tá foda, cara. Ó, se você ainda tá naquela de ir pra escolinha de inglês, com livrinho, vai pra escolinha de inglês. Vamos pra escolinha de inglês? Vamos lá pra escolinha de inglês? Então pega o livrinho, na chuva, vai que bagunça que tá a minha mesa lá. A minha vida é assim, gente. Então, para você que tem essa, essa, ainda, essa coisa, gente, isso aí vai acabar. Por quê? Porque o online tá aí pra isso. Por isso que eu trouxe esse vídeo pra você, tá? Porque ao invés de você ir pra escola, olha, pessoal, você acorda de manhã, ou horário que for, vai pra escola, geralmente é final de tarde, né? Aí você acabou de trabalhar, vai pra escola de inglês, com o livrinho, chega lá, tá calor, o ar condicionado tá funcionando, aí você entra, chega atrasado, o trânsito da porra, aí você chegou lá, seis e quinze, a aula começou às seis, aí você senta, sobe correndo, quando você senta, respira, pronto, vou assistir a aula, já é seis e meia, já tá perdido, já perdeu meia hora de aula. Isso acontece, eu já tive escolas de inglês, já fui professor de escolas de inglês, e sei que acontece uma coisa normal. Só que hoje você não precisa mais passar por isso. Por quê? Porque o online tá aí pra te encurtar. Então, ao invés de você sair lá, mulher, tá chovendo, ah, não vou, minha chapinha, ah, tá frio, calor do caramba, eu já sei o que é isso, eu também ia pra escola dar aula, no frio, na chuva, no calor, e falava assim, porra, que saco, hoje eu não preciso mais, nem você. Então, como é que eu estudo online? Primeira coisa é essa, você tem que entender que você precisa ter, que você pode fazer isso a hora que você quiser, e quando você quiser. Aí, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa que você tem que colocar no seu checklist é, criar um cronograma de estudo, tá? Lá no meu site tem tudo bonitinho, lá tem até um exemplo de como você criar, tá? Fiz uma foto bem legal. Então, o que é criar um cronograma? Por exemplo, eu sou um cara que gosta de ter agenda, então, eu falo assim, pô, então, eu não vou falar pra mim mesmo o que eu vou estudar em inglês, o que eu tenho a estudar, né, o que eu vou estudar, nesse caso é em inglês, então, eu não vou falar que eu vou estudar em inglês o ano todo, todo dia. É uma meta muito difícil de ser cumprida, certo? Então, você vai criar um cronograma com metas curtas, curtinha, ó. Você fazer isso aqui, seguiu, consegui a meta, top! Aí, você vai mais um pouquinho, pô, mais uma meta cumprida, vamos mais um pouquinho, e assim vai. Não adianta você querer fazer metas gigantescas a longo prazo, que isso só vai te frustrar. Então, matei isso aí. Fazer o quê? Metas curtas. Então, eu, por exemplo, eu vou começar a estudar, beleza. Então, eu tenho livre essa semana, segunda, quarta e sexta. Então, eu vou colocar no meu calendário lá do... Tá escrito lá, Week... Week Planner Timetable, se eu não me engano, a foto lá. Então, você vai colocar lá, segunda, eu vou estudar, por exemplo, na minha opção, eu gosto de estudar de manhã, porque eu já vou falar sobre isso. Aí, você coloca, quantas vezes você vai estudar? Eu vou estudar segunda, quarta e sexta essa semana. Pronto! Aí, você estudou, segunda, quarta e sexta, vai chegar lá na sexta-feira, o que vai acontecer? Meta cumprida. Agora, eu vou o quê? Vou planejar a minha outra semana. Ah, na semana que vem, eu tenho livre só segunda e quinta, porém, eu tenho livre 40 minutos, ao invés de 20. Aí, você planeja, e assim vai. Quando você perceber, você já está fazendo isso automaticamente, e aquilo está se tornando a rotina na sua vida, e você já tem o cronograma, bom, batou. Agora, que você fez o seu cronograma, vai sentar para estudar. O que você precisa para sentar para estudar? Você precisa saber que qualquer tipo de distração vai tirar o seu foco. Então, aquela olhadinha no Facebook, aquela olhadinha no WhatsApp, aquela arrastadinha de tela que você dá ali nas notificações para ver o Instagram, se alguém ligou, se alguém mandou, se alguém mandou, tira isso, isso aí só vai trazer. É a mesma coisa que você está em uma sala de aula, com alguém na caneta, fazendo... alguém batendo... alguém batendo... palma, alguém fazendo alguma coisa, está distraindo. Então, são outras formas de distração. Então, bloqueie esse tipo de coisa. Distração. Tire isso. Procure um lugar aconchegante, procure um lugar onde você tenha uma paz, para você poder se comprometer e focar durante aqueles 20, 30 minutos que você já previamente colocou como meta, para você conseguir ter êxito. Senão, não vai adiantar nada. Beleza? Muito bem. Depois que você fez isso, o que você precisa entender? Você precisa entender que tipo de aluno você é. você precisa fazer com que o seu relógio biológico trabalhe ao seu favor. O que é isso, trabalhar ao seu favor? Eu sou um cara da manhã. Eu gosto muito do período da manhã. Se você ver como é que eu acordo de manhã, irrita todo mundo, porque eu acordo gritando, brincando, pulando. É assim que eu sou. Só que já vai dando 9 horas da noite, 10 horas da noite, o farolzinho vai abaixando e pronto. Então, tudo que eu vou fazer para aprender, para que eu precise produzir, que eu precise produzir mais, eu faço de manhã. Então, já que eu coloquei segunda, quarta e sexta para estudar na semana, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar 6 horas da manhã, das 6 às 6 e meia. É o horário que eu estou bem, é o horário que eu posso fazer. Se eu fosse vespertino, o cara da tarde, eu colocaria um horário da tarde ali. Se eu fosse noturno, eu faria noturno. Faria ali 10 horas da noite, 11 horas da noite. Aí, essa é o tchan. Se você não gosta de estudar de manhã, não vai fazer inglês de manhã. Você só vai foder com você mesmo, pô. Teta. Ah, mas é o único horário que eu tenho é a noite. Não é, você consegue. Se você gosta da manhã, acorda meia horinha mais cedo que vai dar tempo. Enquanto você está tomando café, você senta ali. É só você mudar a rotina. Faça com que essa rotina vire algo prazeroso que você vai, você vai ver. Vai lá, compra caderno. Faz um monte de coisa que eu já vou falar sobre isso também. Tá? Beleza? Muito bem. Outra coisa que você precisa pôr aí, põe no seu checklist, é fazer o quê? A imprimir, a impressão dos conteúdos que vocês estão estudando. Tá? No meu caso, na minha plataforma, eu disponibilizo tudo em PDF. E lá no site eu até coloquei, assim, por exemplo, você tem lá alguns aplicativos, ou alguns gadgets, né? Alguns aparelhos, que você consegue fazer leitura de PDF, editar, enfim. Depois você dá uma olhada lá. Então, eu peço pras pessoas que eu sou muito do escrever, então eu falo pros meus alunos assim, imprima todos os exercícios, imprimiu os exercícios, tá? Agora faça o quê? Segunda parte dessa segunda partinha aí. Faça o quê? Anotações. Fazendo anotações do seu próprio punho, eu sempre falo isso em todas as lives, em tudo que eu faço, o que vai acontecer? Você vai mostrar pro seu cérebro que aquilo é importante. Mostrando pro seu cérebro que aquilo é importante, ele vai, o quê? Deixar separadinho ali. Quando você precisar, você vai lá na anotação. Então, use a anotação. Use o material impresso. Tá? Combinado? Não tenha medo de anotar. Eu falo pros meus alunos. Gente, compre caneta de tudo, quanto é cor, hoje é uma delícia. Você vai lá no chinês, lá no China, no Shigling, lá com 20 reais, você sai com 15 canetas, gente. Então, faça isso, tá? Pegue caneta. Muito bem. Por último, mas não menos importante, entre em contato com o seu professor. Se você comprou um curso online e de inglês, e não tem contato com esse professor, tem alguma coisa de errado aí. Tá? Como eu falei pra você lá no começo, a ideia de fazer o curso online é pra o quê? Diminuir essa distância entre o professor e o aluno, diminuir o quê? O valor também, ao invés de você gastar 260, 300 reais por mês, no meu curso, depois eu falo, quiser saber mais, você vai lá no meu site que tem lá tudo. Tá? Então, tente falar com o seu professor. O seu professor é peça-chave. Ah, mas como é que eu falo? No meu curso, eu dou o WhatsApp, eu dou o Facebook, eu dou a própria plataforma, até mesmo o YouTube, e é o meu WhatsApp mesmo. eu tenho uma interação diária com os meus alunos. Então, se você tá fazendo um curso, entre em contato com o seu professor, anote as dúvidas, mande pra ele, interaja com ele, não tenha medo. Tem que ser feito dessa maneira. Você fazendo tudo isso que eu falei pra vocês, tá? E tem mais coisa no site lá, tá? Explicado, melhorzinho, tudo bem bonitinho, item por item. Quando a gente escreve, a gente escreve com mais calma, né? Então, dá uma olhadinha no site lá, copia lá, ou tem aquela imagem lá do, dá pra você fazer o seu cronograma, enfim. E fazendo tudo isso, eu tenho certeza que, se o seu projeto é estudar qualquer coisa, inglês, francês, qualquer coisa online, marketing, qualquer coisa, você vai ter êxito. Mas o mais importante de tudo é, crie metas curtas, tá? Pra você conseguir atingi-las. Não adianta você querer ser o presidente da república, sem antes saber ser síndico de um prédio. Tá bom? Beleza? E não, não esqueça, me ajudem, tô pedindo, pelo amor de Deus, me ajudem, eu quero bater 100 mil inscritos esse ano, é minha meta. E pra isso, eu preciso que você mande um vídeo, pode ser esse mesmo, você tem algum amigo da escola, algum amigo do trabalho, mande esse vídeo pra um camarada seu, e fala pra ele, ó, ajuda o professor lá, se inscreve no canal, vamos ajudar o cara a chegar a 100 mil inscritos aí. Tá bom? Beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham curtido, não esquece de olhar o site, não esquece de curtir o vídeo aqui, se você não curtiu, se inscreva, ativa a notificação, e a gente se vê terça-feira, aqui no YouTube, no canal da Top2Me. Beleza? vinheta, bora, fui! Pum!